Logo no primeiro período, a gente produziu duas cadeirinhas para cachorros paraplégicos. A gente teve uma demanda trazida pela professora. Ela queria que a gente oferecesse bem-estar ao animal. E a nossa ideia inicial foi trabalhar com cachorros paraplégicos. E aí, no final do projeto, a gente entregou duas cadeirinhas para dois cachorros com condições diferentes, mas ambos paraplégicos. Normalmente, nas outras graduações, a gente faz estágio. E no final, você entrega um grande projeto, que é a sua monografia, seu trabalho de conclusão. E aqui na Unison, a gente é estimulado a entregar pequenos projetos todos os períodos. Então, no final, fica mais fácil você visualizar um grande projeto sendo entregue. E acaba também trabalhando a criatividade, trabalhando o nosso senso de pensar, Ah, não sei o que podemos fazer. Todo semestre poder fazer isso também. Já vai treinando para chegar no final do curso, a gente fazer aquele TCC perfeito. A gente consegue tirar esses projetos da faculdade também, né? E entregar como um produto, posteriormente, na nossa vida profissional. Eu consigo fazer uma cadeirinha para um paciente paraplégico que eu possa vir até no futuro. Bora fazer Unison! Tchau!